Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Alegremos-nos, irmãos. Hoje celebramos os mistérios luminosos. Estamos no verão, nestes dias grandes, com tanta luz. Hoje o Senhor no Evangelho diário diz-nos, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quereis e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. É este desafio, este desafio que é o desafio litúrgico para o dia de hoje e que é o desafio, concretamente, que queria lançar-vos também nesta oração da tarde. Vamos rezar, e vamos rezar pelo progresso da ciência na descoberta da cura para o Covid-19. Por todos os que viram os seus bens danificados pelo fogo, pelo granizo, ventes e chuva, pelos doentes com doenças incuráveis, e pelos jovens que sofrem doenças que exigem longos e dolorosos tratamentos, e agora são relegados para a segunda linha. Pelos homens e mulheres deste mundo em mudança, pelo entendimento entre os diversos credos religiosos, não se construam barreiras, mas pontes, pelos sacerdotes e sua vida espiritual, nesta fase também de mudança. No primeiro mistério, vamos meditar no batismo do Senhor no Jordão. Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. A fé que é proclamada em cada celebração é a afirmação continuada de Jesus como Filho de Deus. A fé ensinada por pais e padrinhos aos seus educandos é uma excelente manifestação da ação evangelizadora da Igreja. Muitas famílias adiam o batismo de seus filhos por causa da festa, convidados, pandemia, etc. Vai longe o tempo em que a fé das famílias se manifestava precisamente no testemunho da urgência do batismo. O batismo como porta da fé existe hoje? Tenho dificuldade em o entender na prática das comunidades e famílias das nossas terras. Mas há que anunciar e denunciar a perversão com intuitos de banalizar e esvaziar o sentido dos sacramentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Como o pastor da igreja se proclama ao serviço dos homens todo vosso, Também em Chelsa, Mãe, vos pertencemos, Um povo todo vosso que vos canta. Todos, todos, Maria. Todos, todos, Maria. Mater Christi, Mater Ecclesiae, Todos, todos, Maria. No segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Sua Mãe disse aos servidores, Fazei o que ele vos disser. Em Caná, realiza-se um gesto de fé, De confiança, De entendimento, De muita humildade. Joga-se a plenitude de uma comunhão. O gesto é simples, Mas pleno de significado que nos ultrapassa. São assim as coisas de Deus, Simples, entendíveis, Mas ultrapassam-nos. Que os decisores na Igreja Façam segundo a vontade de Deus, Evitando caprichos próprios De quem se institua Possuído da graça própria de um ministério. Pai Nosso, Que estáis-nos. O Pão Nosso, Cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Mãe de Deus, Cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho, Ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu bom Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Jesus Cristo, o nosso Redentor, a quem seguimos, mostrai-nos que sem Ele nos perdemos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos tuos, Maria, todos tuos, Maria, Mãe do Cristo, Mãe do Cristo, Mãe do Cristo, todos tuos, Maria. Terceiro mistério, o anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão. O amor do próximo, radicado no amor de Deus, é um dever antes de mais de cada um dos fiéis, mas é-o também para a comunidade eclesial inteira, e isto a todos os seus níveis, desde a comunidade local, passando pela igreja particular, até à igreja universal na sua globalidade. A igreja, também enquanto comunidade, deve praticar o amor. Não há maior amor que encher a vida dos irmãos com o dom mais precioso, a Palavra de Deus. Pai nosso, Pai nosso, Pai nos teus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, que nos livrai-nos do fogo do inferno. Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Quarto mistério, a transfiguração do Senhor. A fé tem, sem dúvida, a sua natureza específica de encontro com o Deus vivo, um encontro que nos abre novos horizontes, muito para além do âmbito próprio da razão. Ao mesmo tempo, porém, ela serve de força purificadora para a própria razão. Façamos três tendas, exprime a alegria vivida, o sonho de uma plenitude, a vontade de chegar. A bondade de Deus e a bondade dos homens numa nuvem que não nos deixa ver nem ouvir, porque os homens não veem nem ouvem a bondade de Deus. Vamos caminhar. Ser boa pessoa é um desafio para cada homem e mulher. Ser honesto, verdadeiro, caridoso, afável, acolhedor, ainda que com esforço inicial, transfigura-nos. Pai Nosso. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mostrai que sois a mãe da humanidade, por Cristo resgatada no seu sangue. Salveia de tragédia e infortunios, ao encontro da paz encaminhaia. Tentos Tos Tos Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus. Amém. 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 convosco bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, de sura esperança, nossa salve. A vós bradamos os decladados filhos de Eva, a vós pirâmides gementes chorando neste vale de ágrimas. E aí, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois destes termos trai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemento, ó piadosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, Senhor, que nos encheis de alegria com os vossos sacramentos. Humildemente vos pedimos que, seguindo os exemplos da sempre bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, que ouvem diligentemente a sua palavra e cumprem fielmente a mesma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Àqueles que aqui estão no santuário, a todos aqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação, a todos abençam do céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-se o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz, que o Senhor vos acompanha. Com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que os peregrinos têm consigo. Oremos, bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre omoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me unigamente dos vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Idem paz, que o Senhor vos acompanhe. Um bom resto de tarde. Amém. Amém.